Se liga só nessa imagem, pode parar e deixa comigo aqui que eu vou explicar o que está acontecendo, tá bom, presunto? Deixa comigo aqui, o negócio é o seguinte, os caras estão no boteco, que é o bar, certo? Aqui está o dono do bar, esse aqui. O rapaz de bonezinho preto aqui chega com o companheiro, os dois querem fazer o quê? Tomar uma cachaça, só que não querem pagar, entendeu? Aí eles foram lá um dia e falaram assim, ó, nós queremos duas dozinhas aí de pinga, põe fiado aí. E o cara, o dono do bar falou, ó, eu não vendo fiado, não adianta insistir, no meu bar não vendo fiado. No dia seguinte, voltou lá, foi lá ele, o fulano, ele e o amigo falaram, vamos lá no bar, hoje nós vamos tomar uma cachaça fiado. Chegaram lá, queremos duas cachaçinhas, quer ver? Solta a imagem, ó, e ele está aqui, ó, com a cachaçinha aqui. Entendeu? E o cara fala, queremos duas cachaçinhas. Pode soltar a imagem de Xetela, ó. Só que aí o cara fala, tem que tirar o GC, isso, boa. Ó, só que ele fala, ó, fiado eu não vou vender. O cara fala, não, vai vender fiado. Nós queremos beber e não vamos pagar. Olha o que os caras vão fazer agora, porque o dono do bar não vendeu fiado a cachaça. Olha o que vai acontecer nessa imagem. Ó, ele fala, não vou vender, vou guardar a cachaça. Ah, vai guardar a cachaça? Então, ó, então toma aí, que nós vamos meter fogo no seu bar. Olha que loucura, rapaz. Meteram fogo no bar. E aí começam os clientes a sair correndo, ó, desesperado, ó. Dois ali, tinha um quatro ali, ó. O outro sai correndo também, não sabe o que ele faz, ó. Vazou também uma fumaceira danada. Será que machucou alguém? Rafa Sanches está chegando ao vivo com a informação, Rafa. Boa noite. Oi, Buganzo. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá com a gente. Felizmente, ninguém se machucou, né, nessa situação que aconteceu em Pinhalão, aqui no norte do estado. Como você bem descreveu nas imagens, os dois clientes, né, entre aspas, queriam a bebidinha ali, fiado, de graça, né. Óbvio, o dono do bar acabou não concordando com isso e eles acabaram tacando fogo ali, parte do bar e inclusive no dono desse estabelecimento. Ele ficou só com gasolina no corpo, mas não se feriu, o pessoal ajudou ele ali a se limpar, a se livrar dessa gasolina no corpo. Como você bem disse, tinham quatro clientes ali no local, todo mundo saiu correndo, mas ninguém se feriu. A polícia civil informou que, de acordo com as informações do próprio dono do bar, esses mesmos dois indivíduos já tinham ido no dia anterior e pedido fiado. E, claro, o dono do bar havia recusado vender fiado pra esses dois homens. A polícia, então, agora já instaurou um inquérito e tá em busca desses homens, porque depois dessa situação, eles fugiram. E agora o dono do estabelecimento vai ter que dispor de um dinheiro ali, né, Buganza, pra consertar alguns estragos. Não foi muito, mas queimou um pouco ali do que tem esse homem nesse estabelecimento. Agora vai precisar disso pra retomar as vendas ali e a polícia procura esses dois homens que fizeram esse crime contra esse estabelecimento. E contra esse homem, Buganza. Que imagem mais absurda, não é, Rafa? Porque a gente vê no detalhe ali, ó, a gasolina cai no corpo. Cai no corpo do dono do bar. Olha lá como, você viu como ele se estica pro cantinho, assim, e ele fala que ficou totalmente molhado por gasolina. E por um milagre, por um milagre o fogo não pegou nesse homem, senão ele teria morrido. E você vê que conforme o fogo vai subindo, já destrói todo o forro, ó. O forro já cai, os clientes correndo. A gente poderia estar noticiando uma tragédia aqui. O fogo fica na porta ali, os clientes não conseguem sair, morre todo mundo dentro desse bar. Por conta de uma cachaça que custa aí, o que, 50 centavos, um real, fiado, que os caras não queriam pagar. É a coisa mais absurda, né? Graças a Deus ninguém se feriu. Tomara que a polícia identifique o mais rápido possível esses homens e que eles sejam presos.